Esse aqui é o último vídeo do meu canal. Esse aqui é o último vídeo do meu canal. Eu vou passar por uma cirurgia na garganta, no nariz e vou ter que tirar uma licença médica. Eu tô fazendo esse vídeo pra prestar contas pra vocês. Tenho alguns vídeos, algumas entrevistas aí que não estão publicadas no canal e que vão aparecer aí durante esse período que eu vou ficar sem poder falar, justamente por causa dessa cirurgia que eu vou fazer pra melhorar a minha respiração enquanto eu durmo. Meu sono não tem sido restaurador justamente em razão desse problema de saúde que eu tenho e que eu vou passar por essa cirurgia. E também mesmo a minha respiração no dia a dia tem sido muito comprometida e a minha voz também tem sido comprometida por esses problemas. Vou tirar a amígdala, vou tirar tecido esponjoso do nariz e passar por alguns outros procedimentos. Mas primeiro não quero que vocês se preocupem, tudo deve dar certo. Não deve ter problema nenhum, não é uma cirurgia muito grave, é uma recuperação um pouco chata, mas não é nada perigoso, não existe nenhum tipo de risco de vida, nem de dano permanente, nem de nada disso. Mas eu preciso informar pra vocês porque eu exerci todo o meu outro mandato, meu primeiro mandato sem em nenhum momento tirar licença médica e dessa vez eu realmente peço desculpas pra vocês. Vou ter que ficar alguns dias fora de combate, eu vou acompanhar discussões, acompanhar articulações, mas não vou ter a possibilidade de eu mesmo falar com os outros líderes, com os outros deputados e participar das reuniões, tentando convencer ou dando a minha opinião, porque realmente eu vou estar passando por esse processo de recuperação. Enfim, eu vou estar de licença médica, né? Eu vou estar aqui basicamente só escutando e tendo uma noção do que está acontecendo pra quando eu voltar a carga, voltar ao trabalho e eu prometo a vocês voltar com tudo, né? Que vocês já conhecem da minha atuação, uma atuação séria, firme, incisiva, uma oposição institucional que dá resultado, não só faz barulho, não é só like, não é só lacração, não é nada disso, é resultado, é documento, é aprovação, é rejeição, é obstrução, é ação, é processo, enfim, o trabalho que vocês já conhecem vai continuar. Inclusive em relação a representações, processos, ações, relatórios de projetos de lei, eu vou continuar despachando lá de São Paulo com minha equipe aqui em Brasília pro trabalho legislativo continuar durante esse período. Então em relação ao meu desempenho em comissões, vocês também podem ficar despreocupados que todo relatório de projeto de lei que me for passado, eu vou encaminhar e despachar aqui junto com o gabinete pra gente ter o relatório pronto e aí fica a cargo do presidente de cada comissão pautar os meus requerimentos ou pautar os meus relatórios de projetos de lei que eles vão estar prontos pra votação, eu não vou deixar nada pendente mesmo durante esse período de recuperação, período de recuperação também que eu vou passar boa parte, se não a maior parte do tempo estudando pras provas que eu vou ter aí nesse primeiro bimestre aí na faculdade. Mas enfim, né, fazendo esse vídeo pra avisar vocês, né, ah, pô, o Kim deu uma sumida, deu uma desaparecida, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que, né, o Kim tá regando pro governo? Será que o Kim se vendeu? Não é nada disso, eu vou passar por esse procedimento cirúrgico, vou ter que ficar alguns dias fora de combate, não sei muito bem ao certo exatamente quantos dias vai demorar essa recuperação, parece que depende de paciente a paciente, de pessoa a pessoa, não sei se eu vou ter uma recuperação mais rápida, se eu vou ter uma recuperação mais lenta, mas enfim, eu peço a compreensão de vocês, né, pra eu tratar desse problema de saúde que realmente tem me prejudicado muito, tenho passado os dias, né, que já são exaustivos pela sua própria natureza, ainda mais cansado em razão do meu problema na respiração, então, tô prestando esse esclarecimento e essas contas aqui pra vocês, pra pedir desculpas, pra justificar essa minha ausência, mas também pra garantir pra cada um de vocês que meu trabalho e meu gabinete continua funcionando, meu gabinete continua recebendo os projetos de lei que vocês enviam pelo Discord, continua recebendo sugestões de ações que vocês enviam, trabalhando nos relatórios de projetos de lei, continua trabalhando nas ações populares, nas representações na CGU, nas representações ao Ministério Público, nas representações ao Tribunal de Contas da União, nas representações no CNJ, uma série de ações que nós temos trabalhado, pra quem não viu, o Tribunal de Contas da União, né, deu um parecer justamente falando pra que os juízes, né, e o CNJ reveja uma decisão que dá mais de um bilhão de reais em benefícios, vai ter juiz que vai receber dois milhões de reais numa canetada só, por causa de um benefício absolutamente ilegal, que eu representei no Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas agora tá dizendo pro CNJ, pros juízes devolverem esse dinheiro. Tem uma outra representação minha no CNJ, sobre um outro benefício criado pelos juízes pra eles mesmos, e que também tem tido sucesso e procedência, e que a gente também vai conseguir barrar mais esse gasto de privilégio, mais esse gasto de aumento de salário, de custos públicos, que é um trabalho que eu sempre fiz, então o monitoramento dessas ações, e o ingresso de novas ações vai continuar, mesmo eu estando fora de combate, digamos assim, durante todo esse período. Beleza, gente? Eu agradeço aí a cada um de vocês, e a gente volta aí pro trabalho assim que tiver a recuperação, e eu mantenho vocês informados. Beleza? Gente, um abraço! E aí E aí Obrigado.